Muito bem pessoal, hoje é um dia de muita alegria para mim, eu estou recebendo aqui na minha casa um amigo de muitos e muitos anos aí, a gente já conversou alguns anos atrás sobre que bocal você usa, limpar o bocal com taça de leite, que são uma outra história que nós vamos contar daqui a pouco Pessoal, hoje é um dia de bastante alegria para mim realmente, porque além de estar recebendo essa figura aqui, veio me fazer uma visita de lá de São Paulo, bom, e a gente vai conhecer um pouquinho o meu amigo Eduardo Madeira, trompeteça do Teatro Municipal de São Paulo há dois anos, né? Um pouquinho mais Eduardo, muito obrigado cara pela visita Eu que agradeço, e baita responsabilidade, só vem gente boa e famosa aqui Uma honra, e aliás eu descobri o seu canal através de uma um aluno, que me falou, professor dá uma olhadinha aqui, falaram de você aqui Você conhece o Wagner? Eu falei, conheço, ele falou que foi o seu aluno, que honra Aí ele mandou o link, acompanha aí, aí comecei a acompanhar o seu canal e não parei mais Aí o Silvio reconheceu? É, reconheceu Eu conheço meu pai Eu conheço meu pai Que legal Foi assim Pô, Tudardo, estou muito feliz, é sempre bom receber os amigos, né Luiz? Eu estou muito contente de reencontrar você e da gente estar aqui conversando sobre esses brinquedinhos Sobre o bocal Deve estar todo mundo me perguntando, será que eu vou falar de bocal? Será que eu vou falar de bocal? Isso não é de seu uso O bocal se usa Eduardo, eu sempre começo esse quadro, né? Que não é uma entrevista, né? É assim, é conversa contra um petista E é muito legal, é isso porque o pessoal tem uma ideia melhor da gente, né? Do que é a vida da gente Ver que eles não são assim tão diferentes da gente, né? Nem a gente deles, né? É verdade E assim, eu sempre começo com uma pergunta que é igual pra todo mundo Mas as histórias, por mais semelhantes que as histórias sejam, né? Sempre tem alguma coisinha diferente Então conta pra gente como tudo começou Bom, acompanhando o seu trabalho Aqui outro dia eu estava vendo a entrevista, o bate-papo com o Ezequiel Ezequiel Ferreira Ferreira, que é lá da Baixada Santista também, né? Isso, isso Tocou em Cubatão, lá na Infra Grande E eu fiz contato com ele, amizade, recentemente Já conheci ele pela internet Mas pessoalmente foi o ano passado que a gente se encontrou E vendo aqui o seu canal, a entrevista com ele, eu falei Nossa, é coincidência, a gente tem alguma coisa bem semelhante Também comecei com banda de escola E foi graças à banda marcial, né? Da escola que eu tive contato com o instrumento Primeiro contato, aquela coisa Opa, que som é esse? Que tá vindo do parte A professora vem, senta aí, para de se levantar E aquele som não parava de chamar a atenção Era o teste para a banda da escola Fanfarra, banda marcial E o som desse instrumento começou a me puxar, né? Não tinha como não chamar a atenção E aí quando acabou a escola Eu falei pra mim assim Mas eu quero aprender a ler partitura Porque a gente tocava de ouvido O instrutor ensinava aquela meia dúzia de toques de música E aí a gente ia desfilar, 7 de setembro Era corneta? Comecei com corneta Então assim Prato primeiro Primeiro prato Depois corneta na banda marcial E assim, o som do trompete Veio desse instrutor de... Desse primeiro contato Desse primeiro contato Aliás, foi graças à diretora da escola Que é a quem eu agradeço demais Na época era a dona Neuza Lima A filha dela era da linha de frente também Só que era de umas duas classes pra frente da minha turma E a dona Neuza, ela criou a banda da escola A Associação de Pais e Mestres mantinha essa banda De qual cidade? São Vicente Grupo Escolar de São Vicente Escola Estadual de Primeiro Grau de São Vicente É um prédio histórico, centenário Que fica na Praça do Correio Bem no centro de São Vicente Em São Vicente Eu sou de Santos Nasci em Santos Morei um tempo Mas eu fui pra São Vicente E cresci lá A maior parte da minha adolescência Eu passei em São Vicente E graças a essa escola de São Vicente Eu tive contato com a música Porque ou você tem algum músico na família Ou você vem de uma família evangélica Que tem contato com música na igreja Ou você não tem contato com música E eu tive a oportunidade de ter a escola que eu estudava A escola proporcionou essa fanfarra Que era uma festa pra criançada Ao invés de você ficar na rua e tal E eu lembro que a gente ensaiava Pra desfilar 7 de setembro Pra desfilar no aniversário de Laranjal Paulista Aqui perto 10 de outubro Aniversário da cidade Que era a cidade de origem da diretora Da família da diretora A família dela e do marido eram de Laranjal E o marido dela tinha sido diretor da mesma escola Anos antes E ele chegou a ser delegado de ensino Se eu não me engano Em São Vicente Aí a dona Neuza saiu Depois entrou a dona Claudete Dona Claudete Maria Bafa Que foi secretária de ensino lá em Santos também E a dona Claudete foi a última diretora Quando eu terminei a escola E o instrutor que cuidava da banda Ele fazia um trabalho em Santos Na Baixada Santista Com várias escolas Ele montava bandas Ele montava fanfadas E chamava pra auxiliar músicos Que eram das bandas que ele coordenava E alguns se tornavam músicos militares Então meu primeiro teste Quem me fez o teste Vamos ver se você leva jeito Pra tocar corneta Foi um músico que era da banda da Força Aérea Da Base Aérea de Santos Que era uma banda excelente Assim como Ezequiel também teve contato Meu contato com música começou com os músicos Da Base Aérea de Santos Que legal O Lelé Que era um cara super talentoso Alfredo Eleutério Alfredo Eleutério Ele aposentou Ele continua tocando Tem alunos e tal Era um cara extremamente talentoso Tinha uma extensão Um som maravilhoso E o Lelé foi meu primeiro instrutor O Lelé estava fazendo serviço militar na época Eu era garoto Tinha uns 12 anos mais ou menos E ele estava fazendo serviço militar obrigatório E ele continuou E aí foi muito curioso Porque anos mais tarde Eu encontrei o Lelé Quando eu fui fazer o meu alistamento militar E tinha muita gente na época E ele sabia que eu estava estudando E estava querendo seguir a carreira E a banda da Força Aérea em Santos Tinha um nível muito alto musicalmente O maestro era muito bom E ele estimulava o pessoal a estudar Na época era o Sublobato Que era um maestro Que tinha uma sensibilidade De permitir que o pessoal estudasse Incentivava E tinha no naipe de trompetes Gente que estudava realmente E tinha passado por lá Um cara que era um dos profissionais Famosos de São Paulo Que era o Reginaldo Farias O Reginaldo Farias tinha feito serviço militar Nessa banda Em Santos Que na verdade A base era de Santos Fica no Guarujá No bairro do Itapema Da onde o Ezequiel também veio E na época tinha um músico lá Que era o Costa O Sargento Costa Que fazia aulas na Escola Municipal de Música Assim como o Reginaldo Também foi aluno da Escola Municipal de Música E ele sabendo que eu estava querendo Seguir os estudos E a carreira profissional Eles me dispensavam de serviço militar Vem cá garoto Maestro esse Rapaz de estar estudando em Cubatão Está querendo estudar seriamente Tem gente demais para fazer o serviço Dá para liberar ele Claro Boa sorte Seja feliz Sucesso na sua carreira E aí eu fui para São Paulo Estudar na Escola Municipal de Música Você tinha quantos anos? Fala para a gente o seguinte Eduardo Quando você começou O amor pela música foi crescendo E aí você decidiu estudar para valer Sim O primeiro contato Eu tinha 12 para 13 anos na escola Porque eu estudava Estava na sexta série Por aí Aí quando acabou a escola Eu tive que mudar de escola Porque o segundo grau Nessa escola não tinha segundo grau Não tinha segundo grau Aí eu fui estudar em Santos Que na época estava muito na moda Fazer curso técnico Isso Então eu fui fazer eletrônica Todo mundo ia fazer eletrônica Na época Ou edificação Ou contabilidade Uma coisa assim E aí eu fui estudar em Santos Aí eu estava lá Fazendo aula de laboratório Aprendendo a fazer solda Queimando o dedo Aquelas coisas Escutam um som lindo de trompete O que é isso aqui Onde está a minha decisão Aí eu falei Professor Tem escola de música aqui O que está acontecendo Ah é o conservatório Conservatório Tem conservatório na escola É A mantenedora da escola Comprou o conservatório musical de Santos E eles mudaram Estão aqui no térmico Falei Ah que bacana Aí ficou aquela pulguinha Atrás da orelha Vou lá Vou lá Vou lá Conversar Perguntar Se tem professor De pistão Porque Piston É Para mim aquilo era pistão Aí eu estou descendo para o café Para o intervalo Estou chegando no pátio da escola Vejo um cara subindo A escadaria Com os livros no braço E uma bag de instrumento Que eu bati o olho E falei Isso é É um instrumento Isso é É um pistão Isso é um pistão Aí eu parei na frente dele O senhor que estava tocando Com aquela cara assim meio Ele ficou meio surpreso Ah bom dia Tudo bem Tudo bem Por que você toca É Eu tocava na banda da escola Ah muito prazer E tal Meu nome é Roberto O senhor é professor aqui Tem umas coisas bem É bem assim Ah mas coisa que Na nossa época existia Hoje É que o pessoal perdeu Um pouquinho a noção Viu É Aí ele ficou me olhando Tipo assim Quem é esse Carinha né Aí ele falou assim Olha Eu dou aula aqui também Mas eu na verdade Sou aluno da faculdade Estou fazendo um curso Aqui da faculdade Curso superior Mas Você quer estudar Ele falou Quero Quero fazer uma Você já toca alguma coisa Ele perguntou assim Achando que eu já tocava Eu falei Não Eu toco de ouvido Na banda da escola Eu queria aprender A ler partitura E tal Ele falou Ah tá Você gosta de banda Eu falei Ah eu tocava em banda Você quer continuar a tocar Eu falei Sim claro Mas eu quero aprender Ele falou Tá aqui meu cartão Meu nome é Roberto Eu sou maestro Da banda de Cubatão Nós temos ensaios aos sábados Podia estar lá pra assistir Ensaios da peça E a gente conversa melhor E aí Fiquei esperando o final de semana E fui pra Cubatão Tava chovendo Uma chuva Tempo úmido Mais ou menos Abril Por aí Final de março Abril Aí cheguei A escola de música De Cubatão Era no final Da avenida Nove de abril Bem perto Da prefeitura No centro Na sede Da antiga Câmara Municipal Antiga prefeitura Que fica ao lado Da igreja Matriz Assim No final Da avenida Aí Ali era uma biblioteca E funcionava O conservatório Se não me engano Era Mil novecentos E aí Aí eu cheguei E o pessoal começou A se acomodar Os instrumentos Clarinetes Saxofone Aí eu Que legal Tem saxofone Vem numa banda marcial E aí Daqui a pouco Chega Um chevetinho azul Dois caras Com aquela cara Assim de meio Tô atrasado Tô assustado E tal Aí eles abram Um instrumento Um bag Uma caixa De trombone Enorm E uma caixa De trompete Mas aquele trompete Diferente Ele parece ser Mais curto Aí a banda Não estava entendendo Que música Era Que era aquilo Era um acompanhamento Aí o trompetista Que chegou Pegou E Um solo Um solo lindo Uma sororidade Maravilhosa Serenata de Schubert E aí Depois que eu Fui Descobri Que eram Os irmãos Do maestro Que tinham acabado De chegar De São Paulo Era o original Do Farias E o Renato E aí No intervalo Fui conversar Com eles Aí o maestro Fale Esse aqui é o professor De Kleinete O Olavo Berintani Ele é professor Do conservatório Você precisa Marcar a aula De teoria Isso eu fecho Aprender A ler um pouquinho Para a gente Poder trabalhar Os métodos Porque senão Não dá Você precisa Ter pelo menos A base Da base Assim Da teoria Para a gente Poder fazer Um trabalho Só que A gente não tem Vaga de trompete Está lotado Não tem instrumento Não tem bocal Na época A banda Fornecia Bocais Para os alunos Não prestavam O que para a gente Era um luxo Porque bocal Bar 7C Na época Nossa Aquela coisa Assim Era como você Ter uma marca Top Hoje Dessas mais caras Um bocal Caríssimo Porque não era Todo mundo Que tinha Imagina só Eu lembro Que quando Eu estava Na banda Da escola Ainda Em São Vicente Os instrumentos Eram antigos Armando Vendril Companhia Limitada Instrumentos Da década De 50 60 E os bocais Era O que tem Para hoje Era bocal De corneta Era bocal De cornetão E quanta gente Começou assim Eu lembro De uma vez Conversar Pedir Alguém De presente Do meu pai Um bocal Jogue 7C Fabricado Rio Claro Rio Claro É Se eu não me engano Eles eram primos Do Romeu Pitório O Romeu Que parece que ajudou A projetar Os bocal Que era um luxo Para mim Cheguei Aquele bocal Jogue 7C Que era o que dava Para ter na época Sim Eu fui numa loja De música Que ficava Na praça Em frente a prefeitura De Santos Chama musical Uma coisa assim Eles vendiam Algumas coisinhas Lá Discos LPs E aí E aí Foi um luxo Ter um bocal Daqui A gente brinca Mas você sabe Que o meu primeiro Trompete Eu tenho até hoje É um Veril Master O senhor comprou Esse trompete Em 1984 O dono da loja Foi entregar O trompete Em casa Era assim Aí eu já conhecia O bocal Vicente Bach 7C Eu já sabia Eu já sabia Que existia Aí eu perguntei Para o dono da loja Viu Mas e um bocal 7C Bach Esse bocal É mais caro Que esse instrumento É Esse bocal É uma fortuna Era importado Era importado E aí Foi assim Eu tinha vindo De uma banda De escola Em São Vicente Meu primeiro instrutor Tinha sido O Lelé E depois O Lelé Parou Porque ele estava Fazendo serviço militar Aí ficou o Santana O Santana Faz um trabalho Em Santos Muito bacana Com escolas E até hoje Até hoje Até hoje Legal Tem muita gente E toca trompete Ele toca trompete Que legal Santana toca trompete Edson Santana Lembro dele Até hoje Ele tocou Com a gente Ele tocava junto E o primeiro som A primeira referência De som que eu tive Na vida Foram esses dois O Robert Não Antes de o Roberto Foi o Lelé O Lelé O Sargento Lelé E o Santana Os primeiros sons Que eu falava Ah, esse é legal Ele toca legal Ele toca legal É bonito esse som Quero imitar E aí Esse foi meu primeiro período Dos 12 aos 14 15 anos Aí eu saí com aquela vontade De estudar música E fui descobrir o batom Que ficava ao lado Ali de São Vicente Não tão longe Mas também não era perto E aí o maestro da banda Para minha felicidade Era trompetista Ele tocava esse instrumento Então era muito gostoso Fazer aula Porque ele tocava na aula Ele tocava na aula também Ele demonstrava E muita gente boa Passou por lá E começou E foi orientada por ele E muita gente se tornou Inclusive músico profissional A partir de lá E eu lembro que A turma mais avançada Talvez Com influência dos irmãos dele Era o pessoal de metais mesmo E trompete e trombone Era muito forte Os irmãos dele Dele tocava O Reginaldo e o Renato É, só comenta um pouquinho Do Reginaldo Farias O Reginaldo Farias Foi músico do Tato Municipal De São Paulo E depois foi músico Da Arquesta Sinfônica Do Estado de São Paulo Foi também professor De muita gente Que toca atualmente Em São Paulo Infelizmente ele morreu Muito cedo Muito jovem Começa dos anos 90 93 Dezembro de 93 Foi, se eu não me engano Dia 18 de dezembro Foi uma semana Lá após o casamento da mesma Foi bem pertinho Marcou E foi bastante triste A perda de uma pessoa querida Assim, amiga Um cara que a gente Tinha assim Como referência E o Reginaldo Ele era um músico Que sempre colocava A importância de você estudar Como um bom professor Como uma escola Incentivava o pessoal Da banda A subir a serra Chegava um determinado momento Ele falava assim Olha, eu não tenho tempo De vir aqui Fica difícil pra mim Vim sempre Com o Batão Porque eles sempre iam Até por uma questão afetiva Porque eles tinham começado Com a banda Afonso Schmidt Com o Batão Que era uma banda estadual De colégio também Que acabou sendo Incorporada pela prefeitura A prefeitura criou uma banda A partir dessa banda Que existia antes na escola Que tinha sido Um trabalho Dos irmãos Dos irmãos mais velhos Do Reginaldo E o Reginaldo Sempre que podia Descia e falava assim Maroto Agora você precisa Subir a serra E fazer aula com o professor Vai estudar com o meu professor Que ele falava assim Vai estudar na escola municipal E o Reginaldo Estava com o Maroto Do Paladino Que também tinha o apetito De Lelé Que era um músico Que tinha Já tinha mais história Que tinha mais história Que tinha Tocado também Muito Tanto na música popular Como no erudito E que também Passou pela classe Do professor Lelé Muita gente conhecida Cascapeira O professor Cascapeira Sérgio Cascapeira Foi aluno dele O professor Edilson O Danielzinho Teve um pouco A aula com ele O Danielzinho Acho que sim também O Roberto Gastaldi Foi aluno dele Roberto Leopoldo Gastaldi O meu xará Foi meu amigo Meu colega É meu amigo Meu colega Agora fabricando De cerveja E Romilso Foi aluno Do Lelé O Costa Que eu te falei Que era da banda Da Força Aérea Lá em Santos Deve ver disso Eu acho que sim Porque vejo meus professores Né É, mas não é melhor estar Não sei Eu vejo o pessoal Tocar no teatro municipal Na orquestra do estado Na orquestra do estado Tem um salário legal Ganha fixo Ah, mas não é por apresentação Tipo, você vai tocar em casamento Não, o negócio certo Eu falo Tá, mas você não quer fazer um outro curso paralelo A música Pra se garantir Mais ou menos isso Meu tio que trabalhava na indústria Em Cubatão Falou Você não quer fazer uma faculdade de administração Quer fazer economia De repente você faz um estágio Uma empresa E aí você segue Carreira e tal E vai estudando música Eu falei Não dá pra fazer Meia boca Né Ou eu vou agora Ou eu não vou mais Porque eu tô começando tarde Eu comecei pequeno Né Eu tenho que correr atrás do prejuízo E aí Nunca faltou Estímulo e trabalho Porque na época tinha Os cachezinhos de casamento Tinha orquestra jovem Que pagava uma bolsa Que não era assim Grande coisa Mas garantia Você ir pra São Paulo Fazer aula Você pagar uma aula particular E aí foi Que eu comecei E nunca mais parei Então você teve total apoio Do seu pai Da família Tive Aí eles viam Que cada vez mais Eu tava envolvido com aquilo Ficava sempre estudando Sempre ouvindo gravações Sempre Pesquisando Né Sempre indo em conselho Ou tá se dedicando mesmo E a minha vida Minha adolescência Foi essa Depois passa o tempo Você fala assim Caramba Fiz nada Mas fizemos Mas foi bom A gente gosta disso até hoje Pois é Pois é E aí Você não quer trabalhar Fazer Trabalhar um emprego Aí Eu sou músico Mas trabalha com o que? É Nossa Quantas vezes Eu subia a serra Pegava a olhinha Pujava a quadra Pegava a metrô A escola Não responde música Duas, três vezes por semana No mínimo E na volta E na volta As vezes alguém puxava Papai Mas você toca Ah legal Mas você trabalha com o que? É Foi assim Eu tive apoio Tive um baita apoio Um baita incentivo Dos meus pais Conta a isso Um grande apoio Minha irmã acabou Estudando música Depois disso Foi estudar piano E tal Acabou até fazendo faculdade Junto comigo Depois de um tempo Que legal Primeiro ano de faculdade Estava sozinho No segundo ano A gente subiu a serra junto Ela fez a faculdade Juntinho Foi muito bacana E foi um apoio importante Porque Você sempre fica inseguro Como fazer da vida? Ser músico e tal Mas eu lembro do meu pai Perguntar isso E eu falo Pai eu fui assistir O concerto de orquestra Em Santos Você quer saber? O som é igual Do filme Do Guerra nas Estrelas Os caras tocam Igualzinho Aquele som Imagina Na época Estou entregando a minha idade Do Guerra nas Estrelas Eu tinha saído Fazia pouco tempo Eu lembro dessa época O meu pai chegando em casa Com as figurinhas Do Guerra nas Estrelas É E eu fui no cinema Umas três vezes Para assistir o mesmo filme Por causa da música Que eu adorava Não sabia Não tinha nem ideia Do que era John Williams Mas aquilo me chamava Muito a atenção E eu Eu não tive contato Com a música Na minha família Mas eu tive Alguns estímulos importantes Que é Ouvir boa música E sempre tinha No final de semana Minha mãe Fazia O almoço Que estava lá em casa Sempre cantando Rádio ligado E sempre Alguma música legal E o irmão Do meu pai O meu tio Sempre admirou Música E música de cinema Ele levava Aquelas fita cassete Né Taca fita Escuta isso aqui E tal Eu quando era Bem menino Às vezes Ia passar O final de semana Na casa dele Ele ouviu Os polachões De vinil E ele gostava Muito Todo mundo De algo que fala Em rei Cônif Né Mas tem orquestras Que a gente Pessoal mais novo Não sabe o que é Paul Morriard São músicas Anos 50 Pós guerra 40 50 Temas de filme E ele sempre Me chamava a atenção Para as músicas Olha que essa música É espetacular Não sei o que Eu ficava Não tinha videogame Na época Não tinha internet Então a minha distração Era ouvir música Eu gostava disso De ouvir E tinha boas referências Né Ótimas referências Eram músicas legais Instrumentadas Você estava ouvindo lá O Malcolm McNabb Tocando o primeiro trompete No lugar Nas estrelas As coisas Você fala assim Uau Que que só é esse E eu lembro de assistir O concerto Da Era uma vez por ano Concerto na praia Praia do Gonzaga Em Santos A orquestra do Estado Ia tocar lá Aí Estou lá Grudei no palco Imagina só Moleque Novinho Pra caramba Pé na areia E aquela emoção De estar perto Aquele som De afinação De instrumento E tal Aí eu estou aqui Embaixo Encostado No palco Naquela época Eu podia chegar pertinho E os caras Ali em cima Olhando ali Aí está aquela linha De trompetes De guarda Para os Estados Unidos Em função Também do trabalho Da igreja A igreja Adventista E os caras Estão ali Para tocar 1112 Poxa Aí Uma outra vez Foi a orquestra Do teatro municipal Tocar em Santos O teatro Brás Cuba Estão lá no canal Tocar trechos De ópera Eu detestava Ópera Quando eu era criança Ah, eu não quero Esse negócio chato Não, pelo amor de Deus Não sabia Não tinha contato E você tem que estar Preparado musicalmente Para ouvir Algumas coisas E aí Eles foram tocar Trechos do Guarani Eu falei Aquela abertura Eu falei Nossa, que legal E o meu primeiro contato Assim com as duas orquestras Foi assim E eu lembro de estar Em Cubatão Estudando na banda Recém Admitido Na classe Dos estudantes E uma turma de amigos Falei assim Ah, vai ter um concerto 7 de setembro No Museu de Piranda Aí o pessoal Fez uma vaquinha Alugou uma Kombi Combi E a gente subiu Para o Ipiranga Para assistir o concerto Da Orquestra Sinfônica Brasileira Orquestra Sinfônica Do Teatro Municipal De São Paulo Coral lírico Coral polistano Maestro Erezal de Carvalho No Museu de Ipiranga Tocando aqueles Highlights Música clássica ligeira Pouco de Circunstância Guarani É 1912 Aquelas coisas Fogos de artifício No final Foi uma coisa tão bonita Tão bacana Que aquilo Bateu Bateu Você fala assim Ah, é isso que eu quero É isso que eu quero Foi muito legal Aí Teve um Momento Chegou no final do ano O pessoal do trombone Da banda Olha, vai ter um encerramento Do ano letivo da Escola Municipal de Música Tem um concerto dos alunos Lá no Teatro João Caetano Na Vila Mariana Eu nunca tinha ido para São Paulo Assim Assistir um concerto A não ser essa vez No Ipiranga E aí O trombonista Eram três trombonistas Da banda Muito talentosos O Sidney Ricardo O Doriel E o Paulinho Que já faleceu O Paulinho Ele foi Um dos primeiros A se profissionalizar Ele foi para a Sinfonecada Paraíba Na época E eles falaram assim A classe de trombones Do professor Galhardo Vai se apresentar Um grupo de trompetes Um grupo de metais E aí eu subi Aí eu fui lá assistir E falei assim Eles que legal Que são bacanas E era um nível muito bom Muito alto Assim Dos alunos da escola E eu vendo aquele concerto Falei assim Ah Tocador no colegial É isso mesmo Que eu quero fazer Aí bati o martelo Falei É Por aqui Eu vou Maravilha Vamos falar sobre isso No próximo bloco Legal Legal Maravilha Bom lembrar É bom